Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Thales Leandro, aqui do canal Vê Descobrir, pessoal. Isso mesmo aí, aquele canal que descobre tudo sobre o YouTube, pessoal. Um matemático, né, que sou curioso pelo YouTube, quer descobrir tudo sobre o YouTube e contar pra vocês tudo que eu descobri aqui, eu vou contar pra vocês em vídeos, pessoal. Então, hoje eu vim aqui pra descobrir uma curiosidade, né, que é quanto ganhou esse YouTuber aí com o vídeo mais famoso dele. Vocês já viram na capa aí quem é, né, pessoal? Então, bora aí, bora ver quanto que ele faturou com o vídeo dele mais famoso. Só que antes, pessoal, já te convido, se inscreve agora no começo, ativa o sininho, todas as notificações, porque só assim você vai ficar por dentro de tudo que eu postar. Lembrando, pessoal, que eu falo tudo mesmo que envolve o YouTube, quanto ganha aquele YouTuber, monetização, curiosidades, notícias, novidades, tudo que envolve o YouTube. Então, já começa se inscrevendo e ativando o sininho pra você não perder mais nada, tem muito vídeo legal aqui. Pessoal, eu vou aqui direto pros vídeos, né, como é que vai funcionar? Eu preciso descobrir qual é o vídeo mais famoso dele, né, só trocar aqui pro mais popular. E é esse aqui, ó, o mais famoso dele tem 7 milhões e 400 mil visualizações, só com um vídeo é muita visualização. Tem dois anos esse vídeo, tá? Então, vamos lá, vamos jogar esse número na calculadora. 7 milhões e 400 mil. Beleza? Deixa eu ver se tá certinho. Isso. O que que eu preciso fazer, pessoal? Primeira coisa, eu preciso descobrir quanto o dólar variou nesse tempo de dois anos, tá? Que foi postado o vídeo. Por quê? O dólar varia mês a mês. Então, não posso usar o valor do dólar de hoje e calcular que seria uma sacanagem, né? O dólar tá alto agora e teve épocas que ele não estava tão alto. Então, seria uma sacanagem calcular com o dólar hoje. Então, pode ficar tranquilo que eu fiz uma tabelinha com o dólar desde 2005, que foi quando o YouTube foi criado. E tem todos os valores desde 2005. Então, aqui, ó, se ele postou esse vídeo há dois anos, nós precisamos pegar aqui os dois últimos anos e fazer a média. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, um ano e nove meses, né, nove meses desse ano, o ano passado inteiro. E os últimos três meses de 2020 pra então atualizar, então, dois anos. Tá? 24 meses. Aqui embaixo, calcula sozinho, ó. 24 meses, média, né, deu aí a máxima de 5,71 dólar, o mínimo de 4,71. E quando eu fiz a média, né, que seria juntar os 24 meses, dividir por 24, né, pra fazer a média, deu aí 5,30. Então, essa é a média que nós vamos usar pra calcular. Então, bora. Vamos aqui, ó, calculadora, vamos fazer da mesma forma aqui, pessoal. Isso aqui é da mesma forma que calcula o mensal, tá? Dá pra calcular também, desde quando o vídeo foi criado. Primeira coisa, o YouTube paga a cada mil visualizações. Primeira coisa é dividir. Beleza. Ele paga quanto agora? Ele paga por duas métricas que ele usa, né? Então, eu vou abrir aqui no meu canal pra vocês verem ao vivo aí, né, sem cortes, como é esses valores dessas métricas, né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vou abrir aqui, estatísticas. Depois eu vou em receita. Aqui, então, tá o valor que eu tô ganhando até agora nesse mês. Aqui é o RPM e aqui é o CPM. Essas duas métricas que importam pra gente. Vou explicar pra vocês, ó. CPM é o quê? Custo por mil. É quanto as empresas estão dispostas a pagar pro meu canal por mil visualizações com propaganda. Certo? Só que isso aqui, o YouTube não usa ali pra calcular. É só pra gente saber quanto meus mil propagandas estão valendo no meu canal, digamos assim. O que importa é esse aqui, ó. O RPM, receita por mil. O que seria isso? É pegar mil visualizações, porque é assim que o YouTube paga. Pega mil visualizações e vai pagar esse valor aqui a cada mil visualizações. Ou seja, não importa se tem ou não propaganda, eu vou ganhar esses 96 centavos. Então, nós vamos usar esse valor pra calcular lá. Tá? Lembrando que esse valor é variável. Se você olhar aqui, ó. Mês a mês, dia a dia, né? Cada dia do mês está em um valor. Esse aqui é a média mensal do meu canal. Tá? Isso aqui, pessoal. Eu tô usando o meu canal, mas é porque eu sei que a maioria dos criadores do Brasil de conteúdo ganham menos de um dólar, tá? Não ganham menos que 50 centavos, mas ganham entre 50 e um dólar. São poucos os que ganham mais que um dólar. Então, multiplicando por 0.96, deu 7.104 dólares até hoje. Usando a nossa média aqui, deu quanto mesmo? Deu 5,30 a média do dólar nesses anos aí, nesses dois anos. Então, vezes 5,30. Deu um total de 37.600 reais, pessoal. Em dois anos, né? Um pouquinho a cada mês, juntando tudo. O que ganhou com esse único vídeo, 37 mil reais. Isso mesmo. Não é bem próximo disso aqui, realmente, o que ele ganhou com esse vídeo. Mostrei dentro do meu canal os números, provando pra vocês que ele ganhou isso aqui. Só com um vídeo. O vídeo mais famoso dele, que é esse aqui. E aí, gostou dessa curiosidade, pessoal? Espero que você tenha gostado. Deixa o like pra ajudar a divulgar bastante esse vídeo. Se você tiver alguma dica pra mim, pode deixar nos comentários. E não esquece, se inscreve, ativa o sininho, todas as notificações, pra você não perder nada. Principalmente porque olha aqui o tanto de vídeo que tem com muita coisa boa que envolve o YouTube. Que eu tenho certeza que você quer saber muitas curiosidades, notícias. E tudo que for de dica que eu puder dar pra vocês, criar um canal, você vai encontrar por aqui. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui, pessoal. Tem três vídeos na tela final aqui, que são sugestão minha. Escolhe mais um. Obrigado. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho